Boa noite Flamengo, tudo bem? Qual o seu código, meu chefe? 8287 8287 Já vou dar suas 5 estrelas aqui logo, né? Já vou dar suas 5 estrelas Aí sim, eu tô sem o celular Não, deixa comigo, ó Cliente 5 estrelas, ainda vou com a... Cliente foi gentil É, rapaz A gente tem que botar realidade, né? Se o cara foi gentil, eu vou mentir Mas é mesmo Aqui, meu chefe, muito obrigado Goprozinho aí? É, rapaz Caralho, tem o que? Canal no Youtube? Tem um canal no Youtube. É mesmo? Qual que é? Vlog Tony Galler Valeu, meu chefe, bom descanso pra você Tamo junto Aí, rapaz, vocês viram a gentileza do cara Cara, a gente tem que mandar real, meu irmão O cara é gente boa, simpático É Tava com cheio de cachimbo, tava Mas a gente boa, entendeu? Ai, meu Deus do céu, né? Meu irmão, o cara é gente boa É É tranquilo, é É simpático, é Tava com cheio de cachimbo, tava Mas a gente boa, meu irmão Então a gente tem que elogiar, doutor Nem todos os cachimbos são... É complicado E o Luizinho ali Não acredito que eu vou mesmo falar com o Luizinho ali Falar com o Luizinho, vou dar um... Tá indo bom? Vou dar um susto no Luizinho aqui, calma aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Luizinho doido Cadê o Manelzinho? O Manelzinho tá puro aí Tá bom, o Manelzinho não quer ir mais pra rua não Tá na pista hoje É mesmo A parte daquele que eu fiz a entrega do iFood por 68 centavos É doido Eu fiquei nervoso demais, meu irmão Fiz... É uma rota com duas Uma pagou a taxa mínima e a outra pegou os 68 centavos Hã? Mas hoje... Cara, tem que ficar na... Ei, tu tem que ficar na parmeta Toca toda hora o mercadinho do iFood, cara Toda hora O pedido lá de...